Fala galera, tranquilo, beleza? Miquel é o Adam W. Informático falando aqui E galera, o que nós vamos ter nesse vídeo de hoje aí? Não sei Vocês já viram no título, né? É Então vocês já sabem, né? Vou trazer pra vocês o teste da GTX 660 Ti, galera Uma placa de vídeo aí mais das antigas, tá? Que eu encontrei no Mercado Livre um anúncio com preço muito interessantíssimo, tá? Realmente muito barato pra um nível de desempenho que ela nos entrega aí, tá? Sem comparação a uma placa de vídeo nova, né? O valor que eu paguei nessa placa é 250 reais, galera Acredite se quiser Esse foi o valor que eu paguei nesta GTX 660 Ti E nós vamos ter o teste dessa plaquinha aqui em 4 games, tá? Do ano de 2018 Vamos ver como é que ela se comporta com os games atuais, né? Vamos ver se ela dá conta do recado ainda, tá? Então quem tem essa dúvida Com certeza muita gente deve pesquisar essa placa pra comprar ainda nos dias de hoje Porque não é uma opção de se descartar, tá? É verdade Então pra vocês eu vou trazer os testes no Battlefield V No CSGO, no PlayerUnknown's Battlegrounds Club E também no GTA V Online e no Offline também, tá? Pra ver a diferença que dá um do outro, certo, galera? O modelo que eu comprei aqui, adquiri por 250 reais É esse modelo da EVGA com color blower Como vocês estão vendo aí já nas imagens aqui que eu tô mostrando pra vocês Em duas conexões DVI Uma DVI em D Uma DVI em E Entrada HDMI E uma DisplayPort, tá? Estado da placa Estado da placa aí, galera Estado da placa aí, galera Eu gostei bastante, tá? Tinha algumas pequenas oxidações aqui na parte de cima As quais eu já consegui remover bastante coisa aí O essencial aí com o álcool essupropílico, tá? Então Nessa parte aí Aqui na parte traseira Eu só fiz a mesma higienização aqui na parte traseira, tá? Eu tenho que abrir ela e tirar o pó mais interno aqui também Sendo que até ela não tá tão suja, tá? Mas eu tenho que dar uma abrida nela aqui Eu já fiz os testes pra ver se tava tudo ok com a placa Tá tudo ok Eu só tenho que abrir agora e limpar pra dar uma melhoradinha nas temperaturas dela também, tá? É isso aí pro vídeo de hoje, galera Grande abraço pra vocês Fiquem com os testes e valeu! GTA aberto aqui, galera Tamo rodando GTA no modo online, tá? Olha meu personagem criadinho aqui Eu já tava dando uma banda de carro aqui, tá? No cenário aqui, no mapa do game E já estribu cheio do carro Vamos ver como é que tá as configurações gráficas aqui, galera Vamos ver Settings Olha só Graphics Os nossos gráficos estão com o DirectX 11 ativado, tá? A gente tá com a resolução Full HD A tela cheia E V-Sync aqui desativado FXAA está ativado MSAA desativado Population, Density Population, Variety Distância de Escola Em todos no máximo A textura aqui, qualidade tá normal Normal, normal Reflection Quality Tá no alto Reflection MSAA duas vezes Normal, normal Normal Sombras em Soft E é isso aí, tá? Uma configuração aí mais básica do GTA V, galera Mas que não deixa o game feio de maneira nenhuma, tá? A gente tava... Vocês podem ver agora como é que tá o FPS, tá? 56, 52 FPS aí no Full HD, tá? Tá bem fluido Estamos, né? Quase num... Num 60 FPS Full HD aqui, tá? Deixa eu tirar aqui Eu vou... Eu vou testar no modo online e depois no offline, tá, galera? Acho que é interessante a gente ver essa diferença aí, tá? Se a gente vai conseguir um pouco mais de FPS ou não, tá? E... Bem... É isso aí, né? Vamos lá Vamos lá Agora aqui a gente conseguiu 62 FPS Estamos aí utilizando 1.8 GB de VRAM, né? A gente tem 2 GB disponíveis na 660 Ti Então tá bem tranquilo aí Tá dando pra rodar bem legal o game, né? Sem grandes problemas Nossa, me afundei aqui no negócio Trancou o carro E agora, galera Estamos com o GTA V no modo offline, tá? A gente teve uma subidinha de FPS sim aqui, tá? Temos aí 74 FPS A configuração gráfica é a mesma coisa, galera Vou pegar aqui o carro aqui pra gente dar uma banda aqui Um rolezinho, né? Deixa eu desligar o rádio dele aqui Ó, estão me ligando aí Pô, o que é isso? Beleza, desligado o rádio Vamos só escutar o som do motor aí Com um cando na pista E bora lá Vamos lá Aqui, ó Tem um cabelinho de pau aí Show de bola Hum Alá Drift Aí, atendi o cara Opa Aqui é a perna de um, né? Que lá que é, cara? Perfeito Aí, galera Tá bem legal essa placa aí Consegue rodar o GTA V tranquilamente, né? Vocês estão vendo aí Flu HD Com condições gráficas Normais aí Com Alguns Um detalhe que eu botei no alto aí Que são os reflexos, né? Reflexozinho mais bonitinho E não pesa tanto também E a gente consegue Essa taxa de quadros aí Bem interessante, né? No Flu HD pro GTA V, tá? Tanto aqui offline Quanto no online também, né, galera? Não tava Não tava uma coisa ruim também Tava bem fluido Bem bacana, né? Vamos parar aqui Nessa Freeway Que louca Ai, ai, ai Já era eu também, né? Pain Killer Só pra mim Não ia morrer, né? Ó 59 FPS 58 Vou pegar essa arminha pra mim Essa arminha não Essa moto Não, tio Minha moto Ok, meus queridos Agora estamos aqui Battlefield 5 Campo de batalha 5 Resolução Full HD Tela cheia Vamos abrir aqui As opções avançadas E ver Que estamos aqui Em High, 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 High Porém Sei que É melhor a gente botar No Low, 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 Low Tudo no Low Baixo Full HD Jackx12 Enable, Off Não está No Jackx12 Agora que está sem alarme Não basta te matar Na boa O cara mesmo se matou Que burro Pô, tinha um cara aqui Não tinha Não? Morreu já Então tá Isso aí Ó, galera A gente baixou Dos 50 FPS Agora também Precisamos notar isso, né? Pegamos aqui Umas Outras armas Uma louca aqui Nossa Arma tira assim Nossa Tá Bitola Essa arma Vou ver se Esse aqui é mais legal Não deu muito certo Ih, Halaya Dá aquele pau, Marco Bora Ai, 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 ai Aí, galera Tamo no Player on All Battlegrounds PUBG Vamos testar agora Aqui nesse game Beleza Como vocês podem ver Estamos sobrevando O mapa Erangel Acho que é O Erangel Esse aqui, né? Estamos com 99 FPS Claro que é no avião, né? No avião aqui Vamos ver lá embaixo Como é que funciona o negócio A qualidade gráfica Que a gente está Trabalhando aqui No momento É em Full HD Tela cheia FPS ilimitado E qualidade muito baixo Ok Eu vou apertar aqui Para ejetar E eu não sei nem Onde é que eu vou cair Teve uma atualização PUBG aqui Com um novo mapa Da neve aqui E teve umas outras Mudancinhas que eu vi Como por exemplo Aqui caindo Aqui A posição do personagem Voando aqui É diferente, ó Então Com certeza A gente teve já Algumas otimizações Também, né? Eu vou cair aqui Nessas casinhas Aqui Casas ebre, velho Ah, até o barulho de abril Coisa diferente E cai E tá abrindo mais cedo Esse paraquedas aí, bicho Vamos ver se não vai cair Ninguém junto comigo aqui Porque eu sou Nível hard No cagado aqui, galera Nesse jogo aí Esses Battle Royale Todo aí Eu sou mais cagado Que eu Não acho que não existe Beleza Nossa trancada louca aqui É normal Você Trancar tanto assim Dá pra Relevar Assim Quando tá carregando o mapa Agora a gente está Com 79 FPS 98% de uso Tá? Eu não falei antes Galera pra vocês No teste interior Do GTA Aqui A Primeira porcentagem De uso aí Do Da placa de vídeo Ali É o uso dela, tá? Primeira porcentagem É o uso dela E a segunda porcentagem Que tá em 63 Ali É a velocidade Do Do fan Tá? Do coolerzinho dela, ok? Tem o clock dela E também Não precisa O clock dela E a temperatura Tá? Ela é Cooler Blower, né? Então vocês podem Se apavorar aí Ah, meu Deus Olha só Que desgraça Essa placa Da Né? Galera, fiz os testes aí Tá? Deu tudo certo E cooler Blower É isso aí mesmo Não tem muito Que você está Charmingando aí Tá? Com temperatura Aí Agora que eu vi Que eu entrei Em Partida de time Bora pro próximo teste E agora galera A gente tá no Queridíssimo CSGO Tá? Vamos aí Em fuga D Nossa Que ruim Essa aí Eu não acredito Como é desse jeito Olha só galera Definições de vídeo Estão em fuga D, creco completa Tela cheia E muito baixo Aqui Baixo 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 Tá? Então eu sempre deixo aqui No baixo Gosto de botar no baixo Não vamos se apegar Aqui com gráficos altos Aí Porque o negócio Do CSGO É É trocar tiro Né? Beleza Acertei um tiro No carinha Então vamos lá Beleza Estamos aí Com um FPS lindo Maravilhoso Uma ótima taxa De quadros Né galera Não tenho que reclamar Aqui 160 200 E tá Nessa Tiro na carinha Já era rapaz Aí Esse aí Foi mais rápido Que eu Pensei que ia pegar Tirei 60 Opa Não é É Dos meus É dos meus Então calma Nessa hora Tchau Pra tu Ah Nossa Veio tudo calado Aqui Vou mandar Com a minha turma Solito Olhando Beleza Galera Dispensa Muitos Testes A placa Aguenta o game Sem problema Nenhum 2018 Ótima Placa Pra tá rodando Um CSGO Da vida Não tenho Que reclamar Realmente Roda Muito bem Roda Com Com folga Aí Tá Pra garantir Aí Garante Sem problema Nenhum